Fala galera, eu sou o Flip Augusto e bem-vindo a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera vamos ver o trailer de Madame Téia Que acabou de sair, então se inscreve aí no canal, deixa o like e vamos lá ver esse trailer agora né Eita, olha só, olha o vilão aí, olha esse jogada bicho Hum, olha isso, interessante, hum, o que que foi, ela voltou, voltou no tempo, mostrou a visão Marvel, sonho Eita, pega Eita, olha só, 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 olha só Hum, ela voltou Eita, pega O que que é isso que tá acontecendo Hum Que é isso Hum, ela viu o futuro, o que que ela vê, mano Hum Parece aquele negócio, ela vai falar, ninguém vai acreditar, né, nas coisas Ah, vai ter piadinha Hum, breve Hum Estudar arames Peraí, eu te conheço, você mora no meu prédio É Você é um socorrista É, você gosta de ter seu celular Hum Cada um, ela fez cada um, é diferente pra cada um, é uma coisa diferente aí Ih, cada um, ela fez cada um, é diferente pra cada um, é uma coisa diferente aí Peraí, assim, a coisa menos estranha que aconteceu comigo Sua teia Olha essa, ah, menino aí, tem poder, menino Olha só o poder dela aí, segura uma coisa, hein Sentindo aranha Tá, pega Madame teia É, o trailer foi bom Não dá de saber muito sobre o filme ainda Como vai ser a história Não sei se ela volta no tempo, ela tem visão Também eu nunca li a história, né, pra saber Vou ver vídeo aí no YouTube Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Vê, fala aí nos comentários Se vocês vão assistir esse filme Se gostou do trailer E Vamos aí conversar um pouco sobre isso Então, deixa o like Vamos ter vários vídeos aí, ó Voltamos com vários vídeos no canal E Vamos sobre Vou, ainda vou soltar mais um vídeo sobre Loki Então, se inscreve aí pra não perder Deixa o like E Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau